Olha, vem cá porque o papo é seríssimo agora e eu quero que você preste muita atenção. Nós estamos aqui na Itavema Renault trazendo uma condição excepcional que só essa loja está fazendo, né? Exatamente. A hora é agora. Comprar seu zero quilômetro com taxa zero em 36 meses. Olha só o que a Itavema está fazendo, é exclusivo Itavema. Preste atenção. A redução do IPI, a média do 1.0 para 1.6 é 6,5. O mercado está fazendo isso. O mercado está fazendo. Sabe quanto nós estamos fazendo? Quanto? 8%. Eu falei pra você 8%. 8% de redução mais taxa zero em 36 meses. O maior estoque, a pronta entrega pra você. Só Itavema, hein? Só Itavema pra você realmente fechar negócio, tá? Agora preste atenção porque eles também estão trazendo uma condição super bacana pra seminovos. Que é o que a gente vai te mostrar agora. Podemos? Vamos lá. Vamos lá. Olha, a gente já te contou um pouquinho em relação a zero quilômetro aqui na Itavema. Agora preste atenção na condição de seminovos. Conta tudo. Verena, é o seguinte. Baixou o zero quilômetro. Agora vamos também derreter os seminovos. Um exemplo. Dá uma olhadinha nesse Fox aqui. Olha aqui, ó. 2010. Olha o preço quanto era. Antes era 27.990. Agora 23.990. O que nós fizemos? Baixamos também o seminovo. Todo estoque. Eu tenho mais de 100 ofertas aqui com condições especiais. Esse automóvel você compra com taxa de 0,67 na Itavema. Ou entrada mais parcial. Sabe de quanto? 464. Eu tenho mais carro pra você. Passou muito o preço, né? Muito, muito. É pra liquidar mesmo. Vamos falar de uma outra oferta aqui pra você? Vamos lá. Vamos lá. Um Siena. Ó, dá uma. Corre aqui, Chileno. Esse Siena 2009. Antes custava 24,990. Agora 21,690 com taxa de 0,67. Não tem quanto. Gente, o carro tá impecável, tá bonito. Mas tem mais de 100 ofertas à sua disposição, tá? Não se prenda nesses carros, não. Venha pra cá que você vai fazer um excelente negócio. Eu tenho certeza. Vai encontrar o carro que você tá buscando. Agora o próximo carro... É um Corsa Sedan 2007 de 18,990 por 15,690. Gente, olha o preço desse carro. Tá impecável também. Então aproveite a oportunidade e venha pra cá, né? Taxa 0,67. Financiamento é 60 meses. Venha correndo na Doutora do Filmo Moreira. 1, 2, 6, 2, 4, 2, 3, 8 mil. E tá vendo a Renault fazendo o melhor pra você. Nem vou falar mais nada. Vem pra cá que você vai fazer um grande negócio. Corre!